Calma mano, o cara tá tudo lagado Tô vendo ele só aqui ó, tá mal, 119 Tô vendo ele só aqui ó, tá mal, 119 Tá aqui ó, tá vindo aqui ó 140 aqui Comigo, comigo Deu 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Derrubei um Avançamos Dois As costas Avançamos Avançamos A CIDADE NO BRASIL Avançamos 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 Avançamos